Eu acho que não é que treinar o bem, está começando o grupo ficar mais homogêneo, lógico que eu ainda tenho hoje, praticamente sou o primeiro treino coletivo do Rinaldo, do próprio Paulo de Górdos, o Tatu já jogou um pouquinho, mas o Tatu mesmo está muito tempo sem jogar e a sequência do trabalho faz com que eles possam ir aprimorando essa parte, principalmente do coletivo. Eu acho assim, claro que o esquema é diferente, muda o estilo de jogar, a maneira de jogar, mas o jogador moderno, o jogador de hoje, se adapta a qualquer esquema, até porque muitas vezes durante o jogo, sem mudar jogadores, sem cuidar de peça, você pode mudar o esquema de 4x2, 3x2, 3x3x1, você pode ver que tem muitos atacantes que jogam como meia, muitos meias que jogam como atacantes, então, muitos zagueiros que jogam como laterais, muitos zagueiros que jogam como volantes, muitos volantes que jogam como zagueiros, então você pode trabalhar o esquema, dependendo do estilo de jogo, do momento de jogo e dos resultados da partida. Essa parada para você foi benéfica para melhorar e como é que você se encontra hoje, já está numa boa e já está hoje? Com certeza, importantíssima essa parada. Não queria ficar fora do jogo, claro, mas num momento como esse, de preparação, num momento que você está exigindo muito do seu corpo, de você parar, parar de parar de jogar, eu quero dizer que durante alguns dias, você tem o tempo de fazer um preparo físico, de treinar principalmente um pouco melhor, e seu corpo, seu organismo se adapta um pouquinho melhor para conceber um jogo que tem mais conhecimento de outro. André, você viu a primeira vitória do Fortaleza, né, você fora de campo, você puder atuar agora, domingo, dentro de casa, mais uma vez, Fortaleza vai manter essas vitórias aqui dentro do PC, nunca perdeu aqui dentro, como é que vai ser para você aí? Tenho certeza que o Espírito é esse, a vontade é essa. Lógico que nós respeitamos o adversário, sabemos a qualidade do adversário, é um adversário muito bem treinado, um adversário que nós conhecemos de alguns jogos, já desiste de jogar, então nós temos que respeitar, mas em casa, com apoio do nosso torcedor, com conhecimento que nós temos, do clube, do campo, esse campo foi o campo que nós transpiramos muito, que nós tiramos muito as dores, e nesse campo nós temos total condição, nós temos que nos dedicar ainda mais, em outros lugares, para fiscalizar. Realmente falta uma melhor condição, eu acho que a gente não pode ultrapassar as etapas, até porque eu vim de férias, só tenho uma semana de treinamento, e é muito pouco para que eu possa entrar em forma ideal, mas para começar eu acredito que na semana que vem já deva entrar 20, 30 minutos. Paulo, como é que você está vendo o grupo do Fortaleza aí, o grupo que vai buscar o terceiro campeonato? De bons jogadores, de jogadores aí, jogadores novos, que querem realmente gaurar um futuro melhor, e já começando pela equipe do Fortaleza, a gente sabe de alguns problemas que tiveram no ano passado, e realmente o grupo está se mostrando totalmente diferente.